Fala Nação Tricolor, bom, meus amigos, tendo analisado os ocorridos na partida de hoje, eu pude concluir que essa camisa 3 tem poderes mágicos, vamos analisar, ocorreu de tudo hoje, primeiro ponto, gol do Felipe Cardoso, o primeiro toque dele na bola, ainda por cima com assistência, do nosso comunista favorito, o Igor Julião, o segundo ponto, gol do Nino, ainda por cima, com assistência do Matheus Ferraz, e o terceiro ponto, gol do Ganso, é, meu amigo, milagres acontecem, mas também aquela batida do Ganso nem Tafarel pegava, mas enfim, podendo ver o jogo pra um lado de vista bom, o Fluminense começa a partida muito em cima, muito em cima, pressionando, pressionando, tanto que achou gol, e olha que golaço do Michel, que batida perfeita, eu vi logo no aniversário dele, parabéns Michel, o Elton Silva até tava conseguindo movimentar bem o jogo, mas aí ele lesionou e deu lugar pro Pacheco, que fez umas burradas no primeiro tempo, viu, mas também pelo que eu vi, ele torceu todos há alguns dias atrás, ele tava meio que jogando no sacrifício mesmo, aí é complicado mesmo, mas no geral no segundo tempo, eu acho que ele fez uma boa partida, Danilo Barcelos, cara, assim, Danilo Barcelos, o Egídio foi do Danilo Barcelos, parece ser o Daniel Alves, mas ainda assim, o Danilo Barcelos fez uma boa partida e, amém que ele não foi expulso, a próxima rodada já é contra o Botafogo, vai que tem lei do isso, Muriel, por incrível que pareça, o Muriel não falhou hoje, meu amigo, é algo incrível, vai demorar muito tempo, ainda tem um detalhe, mas não tomou o gol hoje, ganhou de goleada, é algo impressionante, agora, e agora o Pé de Convertida falou que, esse gol, essa atuação foi boa pra afastar toda uma crítica negativa do Fulmino, que tem essa no Mundial, ah, meu amigo, pra todas as críticas negativas se afastarem da sua no Mundial, ainda vai demorar muito tempo, meu amigo, ninguém vai esquecer tão cedo daquelas falhas dele no jogo contra a Copa do Brasil, e Matheus Flazzi no geral foram bem, e o Julião até que achei que ele fez uma boa partida, apesar de estarem atacando ele, atacando muito pelo lado dele, mas assim, acho que a partir do primeiro tempo, o Goritiba começou a tomar mais pontos do jogo, começou a pressionar mais, atacar mais, cara, tanto que eles quase acharam o gol, quase, naquele lance perdido do Robson, cara, quando eu vi aquele cruzamento pro Robson, eu pensei, gol, o mau cara conseguiu, ah, no futebol, amigo, o futebol, o domínio, o velho candidato sempre prevalece, quem não faz, leva, foi dito e feito, agora vamos avaliar, no segundo tempo, o Coritiba ainda era melhor, pressão, 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 e dá-lhe pressão, e eu, logo nós, torcedores do Fluminense, conectamos o Felipe Cardoso, primeiro toque dele na bola, gol, ainda foi com o passe do Igor Julião, acho que a partir daí, o Coritiba meio que, se perdeu no jogo, meu amigo, os caras estavam tentando de tudo, mas não estava surtindo nenhum efeito, o Coritiba um pouco, ele não até, achei que ele fez uma partida, um tanto boa, me chora o jogo, ele jogou, foi pra mim melhor, que eu que me chora hoje, pronto, Nenê rapaz, Nenê, ele pode até, eu dou o decreto, porque ele fez o lançamento, do gol do Nino, na cara Nenê, dá dois toques na bola de fome, corre pra marcar, mete um, um passe tiroso pra cá, mete um tiroso pra lá, agora meu amigo, finalmente o Dodi, o Michel Araújo, voltaram a jogar em alto nível, meu amigo, ambos entraram muito bem, olha o Dodi, o Dodi, correu pra caralho, naquele lance do pé, meu amigo, pô, ligou, o motorzinho ligou, já estava tudo, saiu um varado, meu amigo, um varado, agora cara, sinceramente, eu acho que o Ganso, tem que ser titular, no domingo, meu amigo, porque cara, com o Ganso, então, passou a correr mais, atacar mais, olha que isso foi só em, em cinco minutos, bicho, deu nem tempo, de fazer o quinto gol, é, mas galera, não nos iludamos, com essa partida do Fluminense hoje, que é o Curitiba, um dos piores time do campeonato, cara, pelo que eu vi, por coincidência, ou não, os próximos três jogos do Fluminense, são contra time, são contra os três últimos colocados, meu amigo, é, se o Fluminense adora entregar para esse time, para o Curitiba hoje, não entregou, não sei como, mas não entregou, deixa eu ver se eu consigo, fazer uma, alguma análise, é, igual o Julião, apesar das falhas, foi bem, Danilo, Barcelos, nunca mais, eu nunca mais, quero ver, Egídio, agora, ou daí, ou daí, você tem que mudar, esse estilo do Fluminense, de jogar, que é o Curitiba, é o Curitiba, foi qualquer outro time, ele estava lascado, só de que eles também, são, pé de rato, um bando de pé de rato, mas, enfim, no geral, deu tudo bem, enfim, é bem que o Fluminense, podia jogar mais, com essa camisa, ou camisa abençoada, viu, enfim, galera, muito obrigado, até a gente dar o vídeo, compartilhe se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixa o like, para lhe dar a crescer, e seguindo, na rua, pela Libertadores, todas as pessoas, com isso,